Cintura de Bola Todo mundo é louco, é, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha O pata na porta, xerô, e a cintura tá na boca do povo Todo mundo é louco, é, todo mundo é louco, todo mundo é louco E eu digo assim, ai Carminha, ai Carminha Todo mundo é louco, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha Cadê do desce? Saiu Cadê calor? Sumiu Cadê seu tio? Sei lá Cadê cabelo? Sei não Cintura tá tocando, que fortaleza Tira o pé do chão, amor, faz que riqueza Cintura tá tocando, que fortaleza Tira o pé do chão, amor, faz que riqueza E eu digo assim, ai Carminha Ai Carminha Todo mundo é louco, é, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha Mamãe me deu amor, mamãe me deu razão Mamãe Marlene mora no meu coração Mamãe me deu amor, mamãe me deu razão Mamãe Marlene mora no meu coração 2020, cintura Arrasta o pé do São João Tira o pé, vai, vai, vai Cadê do desce? Saiu Cadê calor? Sumiu Cadê seu tio? Sei lá Cadê cabelo? Sei não Cintura tá tocando, que fortaleza Tira o pé do chão, amor, faz que riqueza Cintura tá tocando, que fortaleza Tira o pé do chão, amor, faz que riqueza E eu digo assim, ai Carminha Ai Carminha Todo mundo é louco, é, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha Mamãe me deu amor, mamãe me deu razão Mamãe Marlene mora no meu coração Mamãe me deu amor, mamãe me deu razão Mamãe Marlene mora no meu coração Ai Carminha Todo mundo é louco, é, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha Ai Carminha Ai, Carminha, todo mundo é louco, é, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha Todo mundo é louco, e você é minha